CD, GCL, Grupo Conexão Londrina DJ Wagner, o próprio original Mais um CDzão exclusivo aí DJ Dedicado aí, toda a galera da 5ª região Londrina, Paraná, é a sítia, hein? E o Fabinho, tá por aí? Segura o Fabinho Unidade 148, amigão O homem do 540, mais qualificado da região, hein? Morador de Bela Vista, Cid, então E o Samuca, tá por aí? Seu Samuca Unidade 160, amigão O homem que pesa 20 quilos, moi alto, hein? Mas não é perigoso? Só se arrimar a casamba, é nada Tem equipado um pós de luz Galera que apresenta aí O óleo 68, amigão Segundo o Samuca Unidade 155, vai sendo aí o João Buzina É o João Buzina do GCL O homem das buzinas qualificadas, cê tá doido, hein? Faz barulho pela Londrina, cê tá ele, viu? Tem até buzina de avião AJ Pagnet, o próprio original O DJ que representa os caminhoneiros de todo o território nacional Mais um Cerezão personalizado aí E um Boca Murcha Cê não falou que a boca dele parece um maracujá de gaveta Unidade 156, amigão É o homem que movimenta aí o Seasa de Curitiba, hein? Segura o Boca Murcha Mais um Cerezão com selo de qualidade aí Estúdio Pug Mix, hein? Se não tiver esse carimbo, não é original Aí a galera fala assim Ô DJ, solta um carimbão daquilo Bom, atriz e mais um, hein? Mais um exclusivo, então, pra galera curtir E o freio motor Bom, atriz e mais um, hein?